Eu adoro o humor cearense, eu aplaudo de pé, eu rio, eu me divirto com o nosso humor. O Brasil todo fala desse humor, né? Lá em São Paulo as pessoas falam, nossa, o cearense... Muitas vezes quando eu digo, eu sou artista, o cara fala, você é artista, né? Você é do Ceará? Ah, você é humorista, né? Eu falo, não, não, eu sou ator. Não, você é humorista. O Ceará só tem humorista. Eu falo, não, o Ceará não só tem humorista, não, eu sou ator. E daí eu uso o humor, o drama e tal para dentro do meu trabalho, mas eu não sou humorista. Eu tenho uma novidade que eu vou contar aqui, eu não sei se vocês já sabem aí nessa pesquisa. Eu acabei de fazer o filme do Mussum, onde eu interpretei o Renato Aragão. Então, vocês vão me ver daqui a pouco como o Didi, que foi um grande desafio, né? Porque quando veio esse personagem para mim, é pequeno também porque o filme é sobre a história do Mussum. Então, as mulheres do Mussum, a família e tal, até chegar aos Trapalhões. Mas aí, quando chegou, falei, nossa, agora eu tenho que conseguir dar conta de um grande palhaço. representar um grande palhaço e não ter o humor que é livre, que é espontâneo, que é construído a partir de uma escrita ficcional. E eu tento criar, não, ali eu não tinha para onde escapar. Eu tinha que ser engraçado. Então, para mim, foi um desafio, assim, que eu estou ainda muito curioso para saber o que as pessoas vão achar, porque foi um dos meus maiores desafios. E quando vai ser a estreia? Não sei, como não, é o meu filme, né? Tipo, Aldeotas, eu sei de tudo. Mas quando a gente faz um filme como ator, daí perde certo. Fica esperando, né? Mas eu acredito, por ser um filme a lá Trapalhões, deve vir nas férias, né? Não sei se nessas férias, ou se na do meio do ano, mas deve estar para chegar. E você conversou com o Renato? Não. Para montar? Não, não, porque eu falei assim, ah, não vou perturbar o Renato, não. Porque, primeiro que eu já ia ficar bem nervosinho. Impressionado, né? De ter que conversar com ele. Se o filme fosse sobre o Renato, aí não tinha... Escapatória, né? Mas como eu sabia que era um filme sobre o Mussou e as questões estavam relacionadas ao Mussou, eu preferi nem lá conversar com o Renato. Eu fui pesquisar toda a obra dele, claro, ler tudo o que eu podia, ver tudo o que eu podia. E adentrar esse campo do humor. Daí, de fato, como uma pesquisa, né? Falar, não, eu agora tenho que ser um humorista. Ainda que seja a máscara do humorista, né? Eu vou ter que fingir que sou um humorista. É diferente do que a gente acabou de falar, do cearense que é humorista. Um humorista. Hum. Hum. Transcrição e Legendas Pedro Negri